Quando eu falo em preparar o Maranhão para o futuro, muita gente me pergunta como isso vai ser feito. Hoje eu quero mostrar um exemplo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nos tigres asiáticos. São países da Ásia que saíram da pobreza e se transformaram em grandes potências econômicas. Os tigres cresceram tanto, tão rápido e com tanta garra que ganharam esse nome, tigres. Veja o que aconteceu com três deles, Singapura, Formosa e Coreia do Sul. Há menos de 20 anos, Coreia do Sul, Formosa e Singapura praticamente não tinham indústrias. Esses países exportavam matéria-prima e compravam produtos industrializados. Mas eles investiram na mão de obra, na tecnologia e bateram recordes de crescimento. Em 1985, Coreia do Sul e Formosa exportavam pouco mais de 30 bilhões de dólares ao ano. Singapura, 22 bilhões de dólares anuais. Em apenas sete anos, as exportações desses países aumentaram duas vezes e meia. Os tigres asiáticos ficaram ricos e a vida nesses países mudou para melhor. Vamos fazer uma comparação no mapa. Aqui em vermelho, temos o estado do Maranhão. Em amarelo, temos representado a Coreia do Sul. Em azul, Formosa. E Singapura, aqui no centro. Como vocês podem ver, esses três países somados têm uma área muito menor que o Maranhão. E além de tudo, temos mais recursos naturais e a nossa infraestrutura é melhor. Isso quer dizer que nós temos todas as condições de fazer do Maranhão um novo tigre. Um tigre do Nordeste. Como vamos fazer isso? Vamos investir em tecnologia, pensar alto, sair da bacharia. Vamos treinar a nossa mão de obra. A nossa juventude vai ter escolas, professores treinados e trabalhar com recursos modernos da informática. Vamos aparelhar a nossa indústria para gerar mais empregos para os técnicos maranhenses. E exportar. O dinheiro dessas exportações será aplicado aqui mesmo, gerando um ciclo contínuo de riqueza e melhorando a qualidade de vida do nosso povo. O dinheiro das exportações será aplicado aqui mesmo,